Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui com o pessoal do Crasta, fazendo uma atividade aqui na Praça Rui Barbosa. Fala aqui primeiramente com o Marcos Vinicius. Marcos, bom dia. Marcos, a gente vê que, às vezes semanalmente, não sei se é assim, mas o pessoal da terceira idade, principalmente, fazendo atividades. Há pouco nós estávamos conversando com uma senhorinha aqui de 82 anos. Explica um pouco para o pessoal de casa como é que funciona, os dias, como é que o pessoal faz para se inscrever. Geralt, tem que ir no Crasta e fazer a inscrição primeiramente. Aí a gente se encontra aqui toda sexta-feira, das 9 às 10, para fazer a ginástica. É tudo exercício levezinho que todos podem fazer. Não tem muito mistério. É só ter vontade. É, a gente vê... Há pouco nós estava falando com essa senhora aqui de 82 anos. Eu falei para ela, pô, a gente vê tanta gente nova, sedentária e eles aqui vindo fazer. E é gratuito? É gratuito. É só ter boa vontade e tempo, né? E quando puder, é só nos procurar lá no Crasta. Quando chegar no Crasta lá, está o horário até as 5 lá, o Crasta? É das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h. Daniela, eu passo aqui para falar com a Dani também. Dani, a gente filmou ali algumas atividades de vocês ali. Como é que o teu trabalho em cima disso, a importância do teu trabalho com esse pessoal da terceira idade? Então, Feijão, aí mexer o corpo é sempre importante, né? E esse é um trabalho tão bacana que o Crasta oferece gratuitamente, que isso também é importante, né? Para todas as pessoas que frequentam não só os postos de saúde, mas que têm busca espontânea. Porque às vezes as pessoas ficam em casa, né? Sem muita atividade e tal. E mexer o corpo é importante. Então, aí, essa atividade que o Marcos realiza, ela é uma atividade bem recreativa. Trabalha muito com a questão do equilíbrio, concentração. Que a gente sabe que com o passar do tempo, né? As articulações vão meio que enferrujando e tu vai tendo as limitações normais da idade, né? Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante. E agora a gente está tentando também introduzir uma outra atividade, que daí também trabalha mais a questão do alongamento, flexibilidade, concentração. E a gente vai ver como é que isso vai funcionar também. O Marcos só esqueceu de falar, né Marcos, que essa ginástica que acontece aqui, que vocês viram hoje, ela também acontece nos outros postos de saúde da cidade. E nos postinhos não precisa tu fazer a inscrição. Porque é realizado, vamos supor assim, lá no postinho da Wolf, daí eu só não lembro os dias. Não é só no centro? Não é só no centro. Tem um dia que acontece na Wolf, um dia na Borges, um dia no Arroio, um dia no posto do centro, né? Eu só não vou lembrar de cabeça... Mas o CRAS, o pessoal indo até o CRAS dá todas as informações. Todas as informações, né? O único local ainda que precisa de inscrição, então, seria aqui para o centro. Porque aqui, como é um espaço aberto, no inverno, né Marcos, o pessoal faz na cita. Isso, e ali como é um espaço daí fechado, tem que restringir um pouquinho pelo número de pessoas. Mas eu acho que é isso, fica o convite aí para o pessoal, para sair de casa, para se movimentar, né? E é isso, é uma coisa que é saudável, é gratuita e é saudável. Então não tem desculpa, o friozinho está aí, então para se aquecer, né? E não tem o pessoal que mora um pouco longe, mora no Arroio Teixeira, a atividade tem no posto do Arroio Teixeira, o pessoal que mora no Volvo, tem atividade no Volvo, tem atividade na Vila Borges, tem atividade no centro. Então, dá uma passadinha no CRAS, busca as informações ali, faça a sua inscrição que é gratuita e aproveite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho